Eu sou engenheiro agrícola formado pela Universidade Federal de Lavras e atualmente estou fazendo mestrado em engenharia agrícola no programa da Universidade Federal de Viçosa. Faço parte do núcleo de estudo em ambiência chamado Ambiagro. Eu vim aqui realizar um projeto para fazer a medição de gases de emissão em unidades de produção animal. O principal gás que eu estou estudando é a amônia, justamente pelo fato do impacto que esse gás causa no sistema de produção, tanto quando nós avaliamos os animais quanto os trabalhadores. A importância desse projeto de mestrado é que esse sensor eles são de baixo custo, ou seja, vamos estar trabalhando com o desenvolvimento de pesquisa mais econômico, tendo em vista que os sensores comerciais de amônia podem custar até 20 mil dólares e esse projeto que nós estamos desenvolvendo ele vai ter um custo em torno de 4 a 5 mil dólares. Aqui na Universidade Nacional estamos realizando todo o processo de montagem do Arduino, a execução dos códigos, desenvolvimento dos códigos e a montagem desses sensores. Após feita essa montagem dos sensores, nós vamos realizar a calibração dele, nós vamos comparar a leitura dos sensores de baixo custo com um sensor comercial que a Universidade Nacional da Colômbia disponibiliza. A minha vinda para a Colômbia foi muito importante para o desenvolvimento dessa pesquisa porque aqui existe um equipamento muito caro que nós não temos na Universidade de Viçosa e com esse apoio, com essa parceria entre as universidades, foi viabilizado a concretização desse projeto.